Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no Panamatero da Vida, eu sou o Ryokai. O vídeo de hoje é um vídeo, que é um debate de anime de domingo, animação especial, algo do gênero. E o filme da vez é um OVA, que eu já prometi no vídeo anterior que faria, na verdade eu não falei qual era, mas eu falei que era um OVA um tanto complexo. Na verdade ele é uma mistura de anime com uma espécie de artes pra clipe. É um clipe animado, entre aspas, que também tem às vezes alguma história, e é o Amazing Nuts. Nuts eu acho que é... Amendoins? Amendoins maravilhosos, algo do gênero assim, né? Tradução ficaria. Ele é um anime antigo, de 2006. Ele é lançado como 4 OVAs mesmo, mas em parte ele é um music e vídeo de 4 bandas. Quais são as bandas? Eu não me lembro. Eu lembro como é da Kodakumi, e a outra era uma banda que eu até achava bacaninha. Eu esqueci agora, Amy alguma coisa, não lembro. Mas cada OVA corresponde a uma música e a um clipe de uma banda. Então, gravando pra vocês aqui a tela, se vocês verem comigo no meu anime list, ele é um OVA que tem 3 segmentos, né? 4 momentos. 4 momentos porque cada um corresponde a uma banda. Global Astroliner Go, Glass Eye, Kung Fu Love, Angel and Marilu, Marlin. Marlin. Joe and Marlin. Cada um tem uma história fechada. Estritamente, digamos... Principalmente, na verdade, principalmente uma história de... Como é que é o nome disso? Visual, né? Uma história que é contada visualmente, não tanto por texto, porque ela é uma história estilística. Então você pega a história apenas pela expressividade dos animes. Cada um desses é bem diferente um do outro. Mas totalmente diferente um do outro. Começando por Global Astroliner Go, que eu acho que é o meu preferido de A Mais Ignantes. O meu preferido na história do OVA. O OVA é a mais coesa. É a história desse cara que é um pés de panda policial, que tem que cuidar de uma princesa, que foi criada artificialmente pra ser uma idol. Uma idol artificial que ganhou consciência e autonomia e fugiu da sua função. E nisso ele é o guarda-costas dela numa espécie de periferia destruída, decadente. E ele protegeria ela, né? No clipe ela quase não aparece, que eu lembro. O clipe da banda, que eu não lembro o nome. Quase não... É Miflu a banda. Miflu? É... Eu quase não lembro se ela aparece muito. Eu acho que não. Tem duas versões desse clipe. A versão da animação, que é a do OVA, e a versão do clipe da banda. Eu acho a versão do clipe da banda muito melhor que a do OVA, embora a música seja a mesma, né? E a história desse OVA é mais ou menos isso. Só que a animação é lindíssima. Assim, é fenomenal. É a dos quatro a mais estilística. É um universo bizarro. Tem um monte de policiais com características particulares e que não são desenvolvidas porque não tem tempo. Ele vira uma espécie de parceiro afetivo da mocinha. E... Mano... Fenomenal, cara. Fenomenal. Esse anime aqui me matou a pau porque... Mesmo ele sendo curtinho, tem uns oito minutos, mais ou menos. Ele tem uma história fechada. Tem uma história coisa. A história dele conta, de fato, alguma coisa, sabe? Tem uma alma ali. Uma alma na animação. Então, você fica com muita vontade que aquilo tenha a continuação. Mas muita. Porque o cenário é apaixonante. Tanto por traço, quanto por estilo de animação. Lembra muito um Triger. Um Triger bem feito. Mas muito bem feito. Pela proposta em geral desse anime. E a proposta que é contar essa história aqui. Embora seja uma história batida e genérica. E a música engate bem, né? É um negócio meio assim, bem feito. Meio cartoon. Mas encaixa, cara. Encaixa perfeitamente. Antes de ir pro outro, eu vou bater aqui uma olhada no próprio vídeo do Amazing Nuts. Que tá em algum lugar aqui que eu joguei. Esqueci onde eu joguei ele. Porque eu quero ver uma coisa. Sobre a história desse específico aqui. Deixa eu bater ele aqui no... Cortar o som dele. E bater ele aqui pra dar uma olhada no desenvolvimento desse primeiro arco em específico. Pra ver o fim dele. Porque o fim dele é bem triste, né? Ele tem todas as missões de aventura junto à mocinha. Que está em fuga, em redenção. E tem todo um trailer no decorrer do... Tipo um trailer de ficção. Pup Fiction dos 80. Meio... Sei lá. É bem interessante assim. Bem interessante mesmo. Um ar meio sci-fi também esse anime. Então tem todo um esquema de apresentação dos vilões. A apresentação dos protagonistas. A apresentação do plot em si. E é muito bom esse OVA. É muito interessante. Aí no fim, depois que ele vira guarda-costas, né? Tem todo um esquema de ele virar, de fato, o protetor dela. Aí mostra o relacionamento dos dois. É muito lindo, assim. É um clipe curto. Mas é muito potente. E no fim das contas, aparentemente, ele perde ela. Ela desaparece. Ela dissolve. Eu não sei se ele perde ela literalmente ou não. Mas ela não é estável. Ela é um ser artificial e tal. E ele sempre sendo... É... Meio que... Pode dizer assim... É, ele meio que perde. Ela dá uma dissolvida. É um contexto trágico, assim. Como se ela fosse desaparecer. Ele é meio que um cara que você pode dizer que... Aqueles heróis meio clichêzão dos anos 80. Que é bem raso e bem... É... Um tom só. Entendeu? Aparentemente, esse seria o papel do panda... Policial. O artista marcial dessa... Desse primeiro avião. Já o segundo avião é o Glazai. O Glazai, como vocês podem ver aqui... Vou jogar aqui no... No Google. O Glazai, ele tem uma ficção científica de psicologia. Ele é extremamente psicológico. E ele é existencialista. Ele cai no apocalipse. Um apocalipse onde uma paixão está acontecendo. Uma paixão do humano comum com uma boneca. Esse aqui é o Glazai. Essa boneca é uma boneca que aparentemente tem alma. Mas é uma alma mais fantasmagórica. Não tão mecânica. Essa alma fantasmagórica é como se fosse uma maldição. Ele é extremamente CG barra... Não é rotoscopia, né? Aquela retoscopia, rotoscopia, alguma coisa assim. Mas é muito assim. Um clipe baseado numa filmografia. Numa fidedignidade cinematográfica. Animado de maneira muito tediosa. Então, Glazai, ele é um anime pouco impactante, pode dizer assim. Tem poucas imagens dele aqui no Google. Ele é bem assim... Pastel. Um tom decadente. Pós-apocalíptico, com certeza. E onde o próprio protagonista meio que dá um gatilho pra decadência. Pra vocês verem. Ele tem até... É que difícil de ver daqui, mas... Tem uma... Uns personagens de fato que são reais, assim. Que são atores interpretando. E depois tem a animação por cima. Algumas coisas assim. E depois tem a perda da própria identidade do protagonista. O protagonista, ele se torna um boneco. Uma marionete. Eu não entendi a fundo a história. Porque não tem roteiro suficiente. E a música também é uma música que não me agrada. Por motivos. Assim, não gosto da música em geral. Nem sei qual é a banda que toca... Tanuki recém-dia. Não sei qual a banda específica que encomenda esse clipe pro Forse. O Estude Forse. É Forse, né? É Forse. Estude Forse. Então, nem sei. Eu tô... Assim, eu suspendi um pouco o juízo nesse clipe. Então, eu não tenho certeza se ele é válido. Mas ele é psicológico. Eu tenho uma densidade, assim, existencialista. Pode-se dizer, desse ângulo. E ele é apenas um curta. Então, ele não tem impacto que nem o primeiro. Ele não tem uma condução genial que nem a da primeira gira. Assim, é muito pior. E a apresentação atmosférica também não é consistente. Mas não é ruim, 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 ruim. Sabe? Eu não achei a pior coisa do mundo. E aí, partimos pro terceiro. Que é Kung Fu Love. Que é, particularmente, o meu clipe favorito de todos. No sentido de clipe mesmo. Que é... E de sentido de atmosfera e tal. É uma história de amor entre dois... É... Adolescentes. É algo próximo a isso. E tem até nome. Eles têm nome de verdade. O nome deles aparece. Que é a... Hanako Itimonji. Itimonji. Itimonji e Hanako. Esses aqui são os únicos personagens que têm nome. Que eu sei os nomes. É o arco da paixão dos dois. Eles se conhecerem. E a questão desse OVA é a seguinte. Se você tivesse uma namorada. Que fosse inimiga de toda a humanidade. Você protegeria seu namorado? E negaria a humanidade para manter-se ao lado de seu namorado? Essa é a premissa. É essa premissa que tá aqui nesse negócio de giz, aliás. E aí é um clipe da Kodakume. Que é uma música bacana. Uma música legal. Kodakume é uma diva japonesa. É pop, né? Não acompanho muito. Mas esse clipe eu lembro que eu vi há muito tempo. Há mais de uma década. E eu adorei o clipe. E assim, achei magnífico. O traço, a personalidade, o charakter design, a estrutura da obra, os desafios. É bem um chunenzinho de combate. Onde tem vários oponentes. E cada oponente é um chefão de Kung Fu. Que tá tentando capturar a vilã da história. Que é a namorada. A... O nome dela é? Hanako Hanako. Que por acaso era um estudante normal ali. De boas. Com relacionamento afetivo com ele. Com charakter design surreal. Lutador de arte marcial, é claro. E aí tem todo o esquema da paixonite deles. E do relacionamento que os dois vão desenvolvendo. E eu acho o clipe fenomenal. Assim. É um storyteller muito interessante no clipe. E o OVA? O OVA não é ruim. Ele dá um embasamento que dá um contexto maior. Ele aprofunda aquilo que o clipe não conta. Incluindo que é possível ler esse clipe como se fosse uma dramaturgia de cinema. Como se fosse um roteiro. E o clipe é uma encenação de uma história. No entanto, também dá a entender que ele tem um bad ending. O que é o bad ending? O que é o bad ending? A Hanako, ela ganha no clipe e perde na história do OVA. E o bad ending é hilário. Assim. É muito interessante. É uma completa derrota. Ela fracassa miseravelmente nos momentos finais. Mas a paleta de cores. O cenário. O cenário mais urbano. Contemporâneo. É a estrutura de movimentação das lutas. A estrutura de condução do enredo. O afastamento do Ishi Joji. Que ele meio que se desvincula da namorada. Meio que abandona ela. Vai ver a vidinha dele medíocre. Mas eles de fato tem até um relacionamento adulto mesmo. Eles tem um relacionamento sexual, cara. Aparece no OVA. Eles são adultos. Entendeu? Eles tem um relacionamento íntimo profundo. Só que o moleque não aguenta o tranco. Então um pouco melancólico. E ele meio que dá um desfecho triste. Porque você fica meio puto com o protagonista. Porque ele não chega no que ele deveria chegar. Que é acompanhar ela e apoiá-la até o fim. E ela tem que se virar contra todos os inimigos. Que a consideram como inimiga da humanidade. É outro OVA. Que nem o primeiro. Que dá um puta de um anime. Uma história de anime interessante. Claro que precisa de mais norte de enredo. Precisa de mais roteiro. Mas ainda assim. É legal. É impactante. E é um cenário magnífico. Charatter design desse negócio. É assim. Por isso que Amazon Amazing Nuts é interessante. Pelos dois OVAs. Pelo primeiro e pelo terceiro. Porque o Charatter design de ambos. E o clipe de ambos. É diferenciado. O do segundo. É complicado. É ruim. Entendeu? Não engata. E o do último. O último. E aí seria a história final. Desfecho final. Que é o Joey and Marilyn. Eu também não conheço a banda. E eu não sei a música ao certo. É uma história clichê. Holiday Ana. Meio Disney. Meio sei lá. Um drama meio bobo. Onde conta a história de uma grande cantora. De cabaré. E um grande fã. E esse fã. Ele sem querer. Por um motivo meio aleatório. Ele defende alguns pirralhos. Que estava apanhando da máfia. Só que quando ele defende esse pirralho da máfia. Ele se coloca na linha da reta de perigo. Ele é de fato. Agredido pela máfia. E se eu não me engano. Convidado ao assassinato. Ele morre no fim do OVA. É outro OVA trágico. Não tem nenhum OVA com fim positivo. O primeiro é a morte da protagonista. Que se dissolve por ser artificial. O segundo é a decadência ou apocalipse. De duas bonecas marionetes. O terceiro é o fim. Onde o amor não é efetivado. Porque o nosso protagonista é fraco. E a protagonista principal. Leva a um Coreia capturado. A vilã principal mais forte. E no último. O relacionamento deles nunca é efetivado. Porque o Joe é assassinado pela máfia. E é a máfia Yakuza. No caso. Repressado pela Yakuza. Que faz o que bem tem de dominar o submundo. E tem um moleque mimado ali. Que é a... Meio que ficou irritado com o Joe. O Joe é muito... Sem noção. Enquanto isso tem uma música de cabalha tocando. Que é a música meio... Assim... Mary Morrow. Uma idol pop. Uma música mais... Nesses clássicos do pop. Mas um clássico mais romântico. Tipo a música do Titanic. Tá ligado? Essas cantoras inglesas cantam com bastante peso romântico. Então é mais ou menos uma leitura disso. E a animação? A animação de Joe e Marilyn. Eu acho horrível. E de fato pode ser Marilyn Monroe. Não sei se tem esse cotejo aqui. Porque a Mary Morrow tá aparecendo em todas as fotos. Mas eu acho uma animação feia. Assim... Eu acho desgastante. É um CG nojentinho. O CG da primeira é boa. O CG da segunda é ruim. O CG da terceira é ótimo. Que não é CG animação de verdade. E na quarta... Na quarta é feio demais. É uma coisa... Que me... Afasta. Não sei se é aquele baque de animação ser muito estranho. Mas não me bem. Não pega. Assim... A animação do quarto AVA de Joe e Marilyn. Não. Me engata. E tem todo esse esquema de ser um negócio meio... Torto. Literalmente torto. Com um plot também meio torto. Só lembrar aqui. Passar por cima das OVAs. Para ver se tem algum detalhe que eu quero falar mais deles. Mas as músicas são muito importantes no entendimento dessas animações. Porque as músicas elas descrevem. Como se fosse uma espécie de roteiro. De fato um roteiro narrativo. O trajeto das animações. Então se você souber as letras das músicas. Se tiver a tradução. Vê a banda. Conhecer a banda. Vai ter mais profundidade. No caso da Kodakuni. É mais pop. Então é uma relação de amor mais... Quente. Passional. No caso do M-Flow. Eu não sei. É uma coisa também de... De conflito ali. De guarda-costas. De proteção. No caso do... 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 Alguma coisa ali. Do... Como é que é o nome do negócio? Espera aí. Deixa eu ver o nome do negócio. Do... Glazai. Glazai. Olho de vidro. É uma coisa mais... A visão... De um olho morto. Da... Da... Da mecanicidade sobre a vida. A visão da inércia. Da inércia não. Da... Do inorgânico. Da boneca. Do maquinal. Do arbitrário. Do robô. E pode ter uma revolução robótica. Naquilo a humanidade sim. Na COVA. Porque... Dá a entender que a catástrofe apocalíptica é bem... Bem qualquer coisa. Qualquer coisa. Bem bizarro. Aí eu não entendi direito. Esse foi o que eu menos entendi. Foi o segundo. O segundo eu entendi bem pouco. E o terceiro é só um cabaré mesmo. Com um monte de seres mágicos. Parece um pouco Oz. O mundo mágico de Oz. O mundo do País das Maravilhas. E tem um romance mal elaborado entre um telespectador e uma grande cantora. E uma música que eu também não achei grande bosta. Assim a letra também não é legal. Pra mim não gostei muito. Há muito pop... Você vazia o vácuo. Vazia mesmo. Vazia. Sei lá. Tolo. Não tem grandes profundidades. E o desfecho é simplesmente um menino mimado que joga o protagonista no meio do mar e dane-se. E aparentemente ele morreu e ponto final. Então são todos desfechos negativos. O que é interessante. Animações diferenciadas. O que é interessante. As quatro são muito diferenciadas. Não dá pra negar que a quarta, mesmo eu não gostando dela, é extremamente estranha. Eu não tenho empatia por ela, mas ela é diferentona. A segunda e a... Não, a segunda também é muito diferentona. Mas a terceira e a segunda animação, que é a do Ong Fu Love. É a do musical do... Deixa eu ver o nome do primeiro. Do Global Astroliner Go. São fenomenais. E a do Glass Eye é... Torta. Bem estranha mesmo. Eu não fatizei também. Então esse foi o Amazing Nuts. Que são quatro OVA's que dão em quatro clipes de 2006, 2005, mais ou menos. 2006, 2007. Na época dos pops da vida do Japão. E tem 36 minutos total de OVA, né? Que são os quatro em combo, né? Pelo Studio 4C. E daí tem uma finalização interessante também. Que dá alguns elementos novos aqui. Retomada e tal. Mas é mais ou menos isso, galera. Esse foi o OVA... OVA não. O review do OVA do Amazing Nuts. É uma coisa muito nostálgica pra mim. Porque faz mais de décadas que eu gosto de Amazing Nuts. Devido principalmente ao primeiro e ao terceiro OVA. Que é o Global Astroliner e o Kung Fu Love. E as músicas e os clipes me fazem algum sentido. Os demais... Não. Não. Mas as histórias não são descartáveis. São narrativas visuais. Narrativas imagéticas. Que contam a história através da imagem e também da música. Então é uma coisa que exige que você veja a letra da música. E traduza isso pra ter uma base melhor de compreensão da história. Então você precisa de uma imersão mínima na história. E lógico, o OVA ele complementa o clipe porque ele tem a mais. Ele é extra. Ele tem muito mais densidade. Ele complementa completamente a história. Se você pegar apenas o clipe você não vai entender perfeitamente. Você vai ficar com o negócio mais imagético mesmo. Agora junto ao OVA. As duas coisas juntas. Aí beleza. E sabe quando foi que eu vi esse OVA? Agora. Eu nunca tinha visto ele. Isso é central. Eu só fui descobrir que ele existe porque eu tava pesquisando de novo Amazing Nuts. E pesquisando o clipe da Quadacoma por causa da AMV. A AMV. Porque tem muito AMV que tinha esse clipe nele. Porque é fenomenal a animação. Principalmente do terceiro filme do Long for Love. Tem muito clipe AMV de concurso da vida que usava isso. E eu peguei. Caramba, eu quero ver de novo. Aí eu pensei. E será que isso aqui não tem uma base maior? Eu fui descobrir que tinha OVA mesmo. Aí que eu descobri. Então é uma nostalgia de retomada. E uma espécie de prestação de contas. Porque finalmente eu vi que tinha OVA de verdade. É uma coisa que ninguém vai ligar hoje em dia. Porque faz mais de 12 anos. Faz 16 anos quase que esse negócio existe. 16 anos. Menos um pouco. Mas é muito tempo. E tá completamente esquecido no limbo. Entendeu? Mas eu trouxe esse OVA. E não tem grande prestígio. É uma coisa antiga assim. Sem grande renome nem nada. E eu lembrando. Relembrando e reforçando. Daria um ótimo anime o primeiro. Principalmente. E talvez o terceiro. O segundo. Quem sabe o quarto não. O segundo até daria alguma coisa. Mas meio um OVA curto. Talvez. Um especial. Já o terceiro e o segundo. Uma série. Ou uma coisa mais longa. Funcionaria. Beleza? Mas nunca vai ter. É só uma premissa imagética mesmo. Uma... Um deslumbre. De animação. E de técnica. Pura técnica. É bem técnica mesmo. No primeiro. Principalmente no terceiro. E no primeiro. Beleza? Bem técnica mesmo. Então é isso galera. Espero que vocês possam ver. É difícil de achar pra baixar. A coisa manda mensagem que eu ensino vocês. Porque é uma coisa raríssima. Raro. É raro mesmo. É muito fora da caixa. É muito difícil de... Enfim. Não é tão simples assim. Mas é isso pessoas. Brigadão. E até a próxima. Que eu já sei qual é a próxima review. Que eu vou fazer semana ainda. Que eu já vi o filme. Extra. Né? Esse aqui eu vou fazer meio... Não vai sair perfeito. Porque eu não consegui ver qual a atenção. Eu explico na hora do review. Mas vou fazer o melhor possível. Tá? Desse review. E aí eu faço semana já. Porque eu vi o filme adiantado. Então eu dou uma adiantada nas coisas assim. Então eu já faço um esquemão aqui. Beleza? Então até mais. Até a próxima sessão de especial de Ani Mido Domingo. E... Falows. Falows aí galera.